É, parece que tem... Vamos lá Num tanto que do muito que se ouvia Pouco se reproduzia Por ter mais o que fazer No jogo de ganhar e de perder É pra frente e vamos ver Quem chega em primeiro então Eu vou te passar a visão Pingo é letra desde então 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 Ah, num tempo Num tempo onde não tinha celular Pouca grana pra pagar Água, leite, gás e pão Fazia-se de tudo pra viver O melhor pra não perder Só pra não dar a opção Num tanto, num tanto E do muito que se ouvia Pouco se reproduzia Por ter mais o que fazer No jogo de ganhar e de perder É pra frente e vamos ver Quem chega em primeira mão Eu vou te passar a visão Pingo é letra desde então 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 Tem mulher nesse partido E chega sem vacilação Pingo é letra desde então Tô chegando com a família Minhas irmãs e meus irmãos Pingo é letra desde então 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 Chega junto com a galera E bate na palma da mão Bate forte Pingo é letra desde então E só pra fechar bonito Eu vou firmar nesse refrão Pingo é letra desde então 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 Para me levar Pingo é letra desdeção Pingo é letra desde então Pingo é letra desde então Aqui no teorias Pingo é letra desde aqui Pingo é perigura À mais O último É set A CIDADE NO BRASIL